Fala galera, Vitinho Ateno aqui com vocês e galera, esse vídeo aqui é pra dar uma dica Principalmente pra quem tem conta nova, começou a jogar agora, tem pouco tempo Meia noite já saiu o Edward aí, eu já tirei, infelizmente foi no 121 né Teve que ser no pitch, fazer o que? Faz parte E eu gastei uns recursos aqui direto mesmo, porque como eu tinha pouco gold, eu tenho que juntar gold pra roletar pro Mustang Então eu tive que dar uma esperada, uma gastada direto pra juntar gold pra roletar pro Mustang, beleza? Faz parte, mas o problema é que vai sair de N dia 8 Tá? E a de N galera, é muito forte pra quem quer jogar PVP Só que, digamos que você começou a jogar agora, tem pouco tempo Tem poucas semanas, tem um mês, dois meses, você nem faz RTA ainda Ah e nesse caso, pra quem tem conta nova, eu indico melhor, eu acho melhor, na minha opinião tá galera? Não é regra, no final das contas você faz o que você achar melhor pra sua conta Mas eu indico pegar os personagens da collab Pelo fato de ser collab Não só pelo fato de ser limitado Porque limitado, a de N por exemplo Ela vai vir dia 8 Dia 8 ela vem 8 do 9 Só que a de N é uma personagem do próprio jogo, do próprio 7 Mesmo sendo limitado Então, em algum momento, ela pode voltar Eu imagino que ela vai voltar de novo No banner grupal Que a gente teve uns 4 meses atrás um banner grupal Onde você tinha todos os limitados do jogo, com exceção das collabs Não todos os limitados, eu acho Mas a maioria deles Tirando os da collab E todos os personagens do jogo Pra você escolher 3 deles, pra tentar tirar 3 deles E a Jenny era uma deles, dos que estavam no banner Então acredito que Ela deve sim voltar no banner grupal Em breve, até o final do ano Ou então no início do ano que vem Deve aparecer de novo Esse banner grupal E aí a gente pode tentar pegar a Jenny de novo Então, pra quem tem conta nova Eu recomendo collab Porque o problema de collab É que Sempre existe a possibilidade De não voltar Tá, galera? Porque Vai depender de permissão de produtora Às vezes a produtora não achou Que vale muito a pena a parceria E aí não libera de novo Esse tipo de coisa pode acontecer Por isso que Collab Eu acho que é prioridade Por mais que Ah Não gostei do Edward Não gostei do Mustang Achei ele mais fraquinho Não sei É Você pode pegar, galera Porque às vezes pode ter um buff Às vezes pode lançar um artefato perfeito E deixar o personagem Ainda mais sinistro Ainda mais forte Um artefato perfeito pra aquele personagem É Então Eu acho Melhor Pegar Collab Em vez de Diane Por mais que a Diane Seja muito Boa Eu acho a Diane Melhor do que No geral, né Melhor do que Esses personagens Melhor do que o Adams Melhor do que a Risa Apesar da Risa ser free, né Então tá de boa E melhor do que o Mustang É Para RTA no geral Mas Assim como a Kizuna Ai Não voltou até hoje Já faz tempo que ela veio É Pode acontecer do Do Fullmetal não voltar Ainda mais por ser uma Uma collab bem inusitada Eu não esperava nem um pouco Que você existisse essa collab Apesar de a gente ter especulado ela também Há um tempo atrás Sei lá Então eu recomendo, galera Pegar o Mustang Pegar o Edward Eu peguei o Edward aqui já É Vou tentar Buildar ele Mas eu tô achando bem difícil Buildar ele Apesar de não ter botado ele Seis estrelas ainda Deixa eu ver aqui É uma build que eu acho que vai ser difícil fazer Cadê ele? É fogo, né? Guerreiro de fogo Eu acho que vai ser uma build bem difícil de fazer Tá? Não vai ser fácil não Tive que comprar o artefato por pó Comprar o artefato Porque o artefato dele é muito bom, mano É muito bom Esse aumento de velocidade aqui É Já tem uns videozinhos aí Que saiu também Da galera usando Mas a princípio, galera Eu não achei nada muito Broken Como a galera tava achando que ia ser Nossa, muito forte Caraca Mas o personagem é interessante O personagem é bacana O personagem é bom Só não é nada Só não é Rimuru, né? A galera tava achando que ia ser Shuhimuru Broken Mas a princípio Eu não tô achando não Mas vamos ver Tem que ver outras builds também Por enquanto a galera só tá testando Speed com dano É, pouca defesa Eu tô achando que a galera A galera tem botado pouca defesa E ele tá morrendo fácil Na minha opinião Não morrendo Mas quase morrendo também, né? E não tem muitos testes em RT ainda Até agora eu só vi um O que eu vi Tava bacana Mas, sei lá Achei pouco dano Eu vou falar tudo isso em live também Quer dizer Na hora que sair esse vídeo Já vou ter falado isso em live Com a galera Mas, enfim É, eu recomendo galera Vocês pegar colar Me vestir na colar Principalmente contra a nova, tá? É, do que Pegar a DNA aí Beleza? É a dica que eu posso dar É a dica que eu posso dar É, espera também pra ver Se o Mustang vai ser bom O Edward já tô achando Não achei ó Não tô achando incrível por enquanto É, mas por ser collab Nunca se sabe Às vezes pode ter um buff Às vezes pode ter O artefato perfeito Pro personagem É, como eu mencionei É Assim como tem personagens Que não funcionavam muito legal Aí lançou um artefato Que, pô, agora ficou bom Ou então o artefato foi buffado E, nossa, agora ficou muito bom No personagem tal Tipo O artefato da Lência Era mais ou menos Aí, no buff que teve Nossa, agora ficou perfeito Pro Alência Coisas do tipo, sabe? Isso acontece muito também Então E por ser collab A gente nunca sabe Se vai voltar Então eu recomendo Beleza? É isso, galera Qualquer dúvida Deixem nos comentários Caso você tenha recurso Sobrando Aí você pega a D.N., galera Aí você pega a D.N. Que a D.N. é muito boa Na R.T.A. vai fazer Uma maior diferença pra vocês Eu acho que ela é melhor T.S. Almas Pro R.T.A. atualmente Tá Ela é a melhor Acho que ela é melhor Se não é a melhor É uma das melhores Tá Ela é muito forte mesmo Ela consegue virar o jogo Várias vezes E... Só lembrando, galera Uma das questões É que Se você vai gastar Na collab do Do Fumetal E você ainda vai gastar Na D.N. Tipo, no meu caso Eu não vou gastar na D.N. Porque É... Eu já peguei o Edward No garantido E... Eu tenho que juntar Mais um pouquinho De recurso aqui Pra garantir o Mustang Caso eu tenha que ir Pro Pitch Se eu for pro Pitch Aí não vai rolar De pegar a D.N. Mas caso eu pegue É... Com 10x 20x 30x Eu... No meu caso Eu ainda poderia Ir atrás da D.N. Porque eu já tenho A collab Do Rimuru, né Do Slime E a collab do Slime O Rimuru É a prioridade 1 Esse personagem Que é muito 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 forte Até hoje Desde que lançou É um monstro Até hoje Literalmente Então Se ela voltar Muito em breve Tipo, acabou Live de Acabou Collab de Fumetal Aí em menos de um mês Collab de De Rimuru Porque a collab do Rimuru Foi em outubro Do ano passado Então se ela voltar Em outubro De novo Pra quem gastou No Fumetal E gastou na D.N. Mano Não vai dar tempo De juntar isso aqui Não, mano Vai ter que ser A pura sorte Tá ligado E aí você vai ter que escolher Talvez entre Rimuru Ou Milim Que aí eu Eu votaria Rimuru Né, obviamente É... Mas sempre tem o jogo A galera que vai preferir A Milim Por fato de ser Wife E tudo mais Mas Pro jogo em si Pra gameplay Rimuru é melhor Eu acho Na minha opinião, né Obviamente Então tipo Eu Eu ainda Esquiparia De N Pensando na próxima Collab Que provavelmente Vai ser Rimuru Né Slime Então Eu ainda Esquiparia De N Mesmo tendo Recurso pra pegar Ela Eu esquiparia Pra juntar Pra Pegar Rimuru Beleza, galera E Milim Então Eu acho Que é melhor Esquipar De N Na minha opinião Tá Principalmente Conta nova Quem já tá jogando Um tempo Tem recurso aí Pra tentar Pegar de N E ainda Pegar o Slime Caso não tenha Apego Aí Fica Tranquilo Mas Quem não tem Galera Eu recomendo Não pegar Pegar a Collab De Fullmetal Não pegar De N Esquece a De N Por enquanto A De N Pode voltar Num banner Grupal Muito em breve Quem sabe Até o final Do ano Ou início Do ano Que vem Principalmente Pra conta nova Que você nem Vai estar jogando PVP Tão Tão Forte Assim Então a dica É essa Beleza Então é isso Espero que vocês tenham Curtido Esse feedback De vocês O que vocês vão Fazer aí Vão pegar O Edward E o Mustang Vão pegar A Collab Não De N Prioridade Vai pegar Vai pegar De N Esquecer o Mustang Esquecer o Edward É Ou vai guardar Para o Slime É É isso Deixei o feedback De vocês aí Beleza Eu espero que vocês Curtiram a dica Agora eu vou Para a live Aqui Mas o vídeo Deve sair Hoje aí Durante o dia Beleza Tamo junto E É nóis Fui Tchau